O abrigo espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chaca das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos, por finalidade, o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes, assim, bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas, de serem considerados como cidadãos de direito. Caros irmãos, caras irmãs de Ideal Espírita, e nosso fraterno, cordial, bom dia a todos. Estamos iniciando, neste instante, mais um trabalho de exposição doutrinária do nosso querido Abrilho Espírita Oscar José Vitor. Sejam, pois, todos bem-vindos em mais esta oportunidade de reflexões a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Como é de praxe, vamos fazer uma pequena leitura para a nossa harmonização e, lá em seguida, faremos a prece, então, de abertura. Aberto aqui, as cartas de Paulo, de forma aleatória, caiu na primeira carta a Timóteo, 4, 6. Diz Paulo, Então, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, meus irmãos, com estas palavras do apóstolo dos gentios, nós convidamos a todos a nos unirmos em pensamento, mentalizarmos o nosso querido Mestre Jesus e agradecermos pelas nossas vidas, pelo nosso dia a dia, por tudo que nos tem acrescentado, pela misericórdia divina e rogar a Ti, nesta perigua proteção e amparo a todos nós, em especial ao nosso amigo palestrante Azari, para que lhe possas, que lhe consigas expor, transmitir as suas reflexões para todos nós, nesta manhã, como sempre o faz, com muita proteção e amparo. Assim, Mestre querido, muito agradecido, em teu nome, nós iniciamos os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja. Hoje, então, meus irmãos, é com muita alegria e gratidão que nós estamos aqui com o nosso querido amigo, irmão de caminhada, Exauri. O Exauri é o atual presidente da Sociedade Espírita Pezerra de Menezes de Cruz Alta. Exauri, nosso muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Seja bem-vindo mais uma vez. A palavra está contigo, Nero. Bom dia, Tarcísio, Zambra, grande amigo, de longa data. Queremos agradecer a ti, toda a direção do Abrigo Espírita Oscar José Pertan, pelo convite carinhoso feito, e que aceitamos com muita alegria para trazer algumas reflexões nesta manhã de domingo, onde queremos cumprimentar a todos os irmãos, então, ligados a esta casa espírita tão renomada em nosso estado. O tema que vamos tratar nesta manhã é em torno da ingratidão, como já foi anunciado pelas redes sociais. Nós abstraímos esse estudo que fizemos a partir do item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde consta ali como subtítulo Benefícios pagos com ingratidão. Nesse item 19 nós encontramos uma pergunta e a partir desse questionamento nós aprofundamos o estudo e queremos compartilhar com todos, então, nesta manhã. A pergunta nesse item é a seguinte, que se deve pensar dos que tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então, motivados por essa pergunta, e realmente, quantas vezes percebemos na realidade daqueles que se detêm diante de uma ingratidão e acabam não persistindo na prática do bem. porque de alguma forma acabamos muitas vezes esperando alguma retribuição nesse contexto. Mas a ingratidão se bem analisada, ela é uma das maiores dores da alma. Talvez a ingratidão seja uma das mais profundas, mais profundos males, que dilacera, na verdade, os nossos corações. No entanto, a pergunta que devemos fazer é, se sofremos ingratidão, certamente, já fomos acometidos tantas vezes, por outro lado, nós não praticamos vez por outra também a ingratidão? Alguém, se alguém já foi ingrato conosco, nós também já não fomos da mesma forma? E dentro desse contexto, a ingratidão não tem limite. O nosso mundo ainda tão imperfeito, mundo de provas e expiações, é, de certa forma, ainda normal que, de vez por outra, sejamos acometidos por esse mal. pode ser através de um vizinho, de um colega de trabalho, de um amigo, o fato é que quanto mais próximo é essa pessoa, mais dolorido é essa indiferença ou injustiça cometida muitas vezes em relação a nós, pelo menos naquilo que nós julgamos como uma injustiça. No entanto, dentro desse contexto, nós procuramos e devemos procurar sempre refletir com mais profundidade. Conta uma história antiga sobre essa questão justamente da amizade, aquilo que mais dói à nossa alma. Nessa antiga lenda judia, havia um homem que fora condenado à morte e queria ser apedrejado. No dia determinado, os carrascos jogaram grandes pedras, o réu suportou o terrível castigo em silêncio. nenhum grito, nenhuma lamentação. Compreendia que a desgraça havia caído sobre ele e não tinha muito o que se fazer. No entanto, passou por ali um homem que havia sido seu amigo. Pegou uma pequena pedra e atirou na direção dele, somente para demonstrar que já não estava mais do seu lado, que já não era mais seu amigo. O pobre condenado, atingido pela diminuta pedra, deu um grito estridente. O rei estava ali acompanhando todo esse processo de condenação, ficou intrigado e pediu para que alguém se aproximasse daquele homem e lhe perguntasse o porquê. Isso foi feito e o condenado então respondeu, as pedras grandes foram atiradas por homens que não me conhecem, por isso me calei. Mas o pequeno seixo foi jogado por um homem que foi meu companheiro e amigo. por isso eu gritei. Lembrei de sua amizade nos tempos de felicidade e agora vi que a sua felicidade era ver a minha desgraça. Portanto, doeu muito mais no seu íntimo porque aquele pequeno seixo veio justamente de um amigo mostrando assim toda a sua ingratidão. O rei compadeceu-se e ordenou que o pudesse pusessem em liberdade entendendo que mais culpado do que ele era aquele que abandonava o amigo na desgraça. quantas vezes percebemos esses acontecimentos e quanto mais próximos somos de alguém mais injustiçados nós nos sentimos. ingratidão portanto é um sentimento que somente floresce nos corações enfermiços. É uma moléstia do caráter que requer remédio e compaixão. Daí talvez um dos elementos mais importantes para a nossa compreensão diante daquilo que vivemos naturalmente nesse mundo tão tormentoso ainda de tantas imperfeições diante daquilo que somos acometidos precisamos ter a noção desse elemento da compaixão ver na atitude de outro de outra pessoa alguém que está com a alma enferma que precisa de um olhar diferente não uma postura de nós determos as nossas ações em relação ao bem mas sim fazer um movimento de encontro a esse ser que precisa ser despertado nas suas ações de caridade e de benevolência quando pesquisamos no entanto isso nem sempre percebemos na realidade consultamos fizemos uma rápida pesquisa pelo google para encontrar uma palavra uma frase justamente de compaixão em relação àquele que cometeu algum desliza foi injusto com alguém cometeu uma injustiça muitas vezes cometemos conscientemente mas quantas vezes somos injustos com alguém inconscientemente às vezes uma palavra mal colocada uma ofensa no entanto não encontramos nenhum comentário relacionado à compaixão ao entender o nosso próximo para talvez ajudá-lo mas muito pelo contrário todos os resultados encontrados são de revanchismo são de ofensas retribuindo aquilo na mesma moeda fugindo completamente da perspectiva do próprio evangelho no entanto quando nós aprofundamos o olhar em torno da ingratidão com origem aqui na nossa reflexão no item 19 do capítulo 13 do evangelho segundo espiritismo quando contextualizamos todo esse capítulo que ao longo dele vai falando de várias virtudes vai falar da caridade material da caridade moral de tantas outras nós quando vamos no início do capítulo nós encontramos no item 1 onde o evangelho nos fala de fazer o bem sem ostentação iniciando ali uma reflexão de que na visão evangélica na visão do Cristo daquilo daquilo que ele nos trouxe desde da sua chegada aqui na terra esses ensinamentos nos sugerem sempre a prática do bem mas que nunca busquemos a ostentação mas sim a prática silenciosa do bem no item 2 também encontramos na sequência uma passagem que nos faz pensar nos faz refletir porque ali há um conta uma passagem que se deu com Jesus quando estava no monte em prece quando dali desceu havia uma multidão que estava à sua espera e dentre essa multidão havia um homem um homem leproso que em verdade não deveria estar ali porque os leprosos eram excluídos da sociedade naquela época mas mesmo assim movido pela fé ele aquele homem se aproximou ficou entre a multidão e se aproximou de Jesus dizendo que se tu queres você podes me curar e Jesus imediatamente respondeu eu quero levantou a mão e narra essa passagem do item 2 que no mesmo instante desapareceu a lepra mostrando assim o poder da fé e a possibilidade de cura que Jesus tinha e que todos nós temos desde que movidos por essa vontade e por essa fé então aquele homem naquele momento ficou curado e o que nos chamou mais atenção é a orientação que Jesus deu aquele homem agora curado para o seu procedimento no ato seguinte ao dizer que aquele homem olha não o digas a ninguém mas vai mostrar teus sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhes sirva de testemunho nesse pequeno trecho do evangelho nós abstraímos aqui três situações para nossa meditação nesta manhã a primeira delas nessa curta passagem na orientação de Jesus é não o digas a ninguém então demonstrando aqui conforme o evangelho nos orienta de que a prática do bem não precisa não deve ter ostentação não orientou então que ele não precisaria sair que não anunciasse aos quatro ventos esse benefício que ele havia recebido no entanto que agradecesse intimamente mas na sequência que aí parece contraditório ele orienta que ele vá até os sacerdotes para que eles o reconheçam curado pedindo então porque esse ato esse gesto porque em verdade aquele homem ele já havia passado pelo ritual de purificação que os leprosos passavam um ritual descrito em Levítico no capítulo 8 versículo 10 onde aqueles que tinham uma enfermidade os sacerdotes tinham então a incumbência de verificar se aquele se aquela pessoa estava imunda ou limpa para continuar pertencendo à sociedade ou se ele no caso da lepra eles eram excluídos e eram enviados ao vale dos leprosos consistindo assim no entendimento da época aqueles que adquiriam lepra e pelo fato de não ter cura eles entendiam que era uma punição de Deus um castigo de Deus que havia recaído sobre aquela pessoa e nesse caso eles sofriam uma tripla exclusão sofriam a exclusão geográfica que eram enviados para o vale dos leprosos passava também pela exclusão social social porque eles não podiam permanecer com a família nem com amigos porque essa doença era contagiosa mas o que era ainda pior passavam pela exclusão espiritual onde através desse processo desse ritual de purificação quando eram julgados impuros eles eram excluídos da parte de Deus Deus os condenava então a pessoa que contraia lepra ficava nesse estado total de isolamento e por isso que Jesus orienta a esse homem que fosse até os sacerdotes para que reescrevessem o seu nome no livro dos vivos porque ele já tinha passado por esse ritual e ele já tinha digamos assim dado baixo ali no seu nome ele não pertencia mais aos vivos então por isso dessa orientação que parece contraditória mas que ele fosse lá para que ele voltasse a ter uma vida social e familiar agora curada e ainda uma terceira situação quando Jesus diz a fim de que ele sirva de testemunho ali nos parece que aquele homem que chegou diante dos sacerdotes que já havia sido condenado a morte pela lepra que não tinha cura e agora aquele homem chega saudável curado a primeira pergunta certamente que lhe fizeram foi quem te curou e a resposta naturalmente foi Jesus ali talvez está a prova irrecusável de que era o Messias Jesus era o Messias enviado por Deus o Messias tão esperado e que os próprios sacerdotes representando toda a humanidade o segmento religioso da época não reconheceu Jesus Cristo como o Messias como o Salvador como o enviado de Deus tão esperado e aí ficamos nesse questionamento não teria sido ali aquele ato de negativa dos próprios sacerdotes o maior ato de ingratidão em relação a uma pessoa justamente contra Jesus que nunca praticou um ato de ingratidão muito pelo contrário havia feito e só o bem diante daquele cenário acabou recebendo um gesto de ingratidão representado por toda a humanidade então essa é a nossa reflexão da manhã diante de tantas atitudes adversas que acabamos cometendo e não nos damos conta de quantas vezes ou em que intensidade muitas vezes somos também ingratos em relação a Deus a Jesus que nos trouxe um evangelho redentor para a nossa edificação moral e nem sempre reconhecemos como anda portanto a nossa convicção a nossa fé nessa possibilidade de praticar sempre incansavelmente o bem sem nunca nos determos diante das dificuldades ou diante de possíveis ingratidões que possamos sofrer diante das nossas tarefas quantas vezes nós ficamos desmotivados ou vemos companheiros de trabalho se afastando porque alguém pensa diferente alguém age diferente ou alguém não agradece aquilo que fazemos que já é motivo para nos desestimular como estaríamos hoje se tivéssemos aceitado Jesus como Messias naquela época ali diante dos sacerdotes se tivessem reconhecido ali o verdadeiro Messias talvez nós como humanidade teríamos um cenário tão diferente hoje tão mais com muito mais amor e bondade do que visualizamos hoje quantos atos e gestos então de ingratidão através da literatura e ainda nos dias atuais Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento também relata um outro fato também na cura dos dez leprosos que também acabaram sendo ingratos diante dessa prática ou da cura que receberam escreve ela através de Divaldo Franco dos dez leprosos que tiveram as feridas cicatrizadas somente um retornou para agradecer ao divino médico mais sensível do que os ingratos que se foram apesar disso esse que veio não ficou logo após expressar reconhecimento também se foi na busca dos prazeres sucumbindo tempos depois ao fenômeno biológico da morte mostrando assim os dez leprosos também foram curados por Jesus apenas um retornou para agradecer os outros nove nem sequer agradeceram mas Jesus nunca se deteve mesmo assim continuou na sua faina de fazer o bem sem perguntar a quem aqueles mais necessitados aqueles infernos da alma Jesus erguia sua mão e os curava e mesmo esse que retornou segundo Joana de Ângeles ele não se transformou não houve cura real porque para que aconteça a cura de fato precisa ter mudança interior mesmo aquele que retornou para agradecer era algo apenas superficial porque ao sair dali ele continuou né usufruindo da vida como antes né dos prazeres sucumbindo logo depois pelas mesmas mazelas que traziam não havia portanto essa transformação interior diferente de outros né relatos encontramos no próprio evangelho como é o caso de Maria Madalena e sim transformou-se tornando-se uma discípula de Jesus permanecendo ao seu lado e acreditando né no evangelho na transformação da alma para melhor assim também a mulher adúltera que não permaneceu com Jesus mas renovou-se foi para outras terras abriu um lar para os infelizes e seguiu na prática do bem não se detendo mais diante dessa verdade assim voltamos aquela questão inicial quando o item 19 fala né da ou pergunta né que se deve pensar dos que tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos uma grave questão essa e no transcorrer dessa resposta nós encontramos algumas orientações diz o texto em resposta que há em alguns mais egoísmo do que caridade ou seja quando nós nos detemos diante dessas dificuldades esperamos um agradecimento ou recebemos uma retribuição aquilo que fazemos existe ali mais egoísmo do que qualquer outra coisa por quê? porque fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento não é fazer com desinteresse toda prática do bem deve ser desinteressado como vimos no início dessa explanação o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus por outro lado há também orgulho porque os que assim procedem se comprasem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento então talvez ainda mais grave ouvidos por orgulho esperamos sempre retribuição para que aquele que recebe um benefício se humilhe diante de nós e nós cobramos ou pedimos exigimos alguma retribuição nesse ato e fazemos ao bem quando isso acontece somos estamos ali movidos pelo puro orgulho as duas maiores chagas da humanidade segundo o evangelho é o egoísmo e orgulho que devem ser sempre sanados na nossa intimidade aquele que procura na terra a recompensa ao bem não a receberá no céu então dentro dessa dinâmica que encontramos na vida atualmente que sempre foi assim no contexto que vivemos aqui na terra de provas é natural que enfrentemos certas dificuldades mas nunca devemos esperar retribuição devemos fazer de tudo para não que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita diz o evangelho porque quando recebemos retribuição aqui geralmente recebemos na mesma moeda ou seja quando recebemos um benefício material quando recebemos essa retribuição também no campo material ou um dano e aí Deus na sua sabedoria e justiça não vai nos recompensar pela segunda vez é da lei todo benefício feito requer uma devolução requer na mesma proporção e recebamos algo de bom no entanto quando recebemos aqui Deus futuramente não nos retribuirá porque é justo que seja assim agora quando praticamos o bem e não recebemos troca ou pagamento aqui na terra isso ficará para o futuro e aí receberemos mais na espera espiritual e é o que realmente conta para nós para nossa evolução nosso crescimento espiritual Deus levará em conta aquele que não a busca no mundo porque aqui como já dissemos receberá sempre na mesma moeda nas questões mundanas Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão porque para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem então todo esse contexto nada mais é do que provas as provas que enfrentamos no dia a dia e quando nós nos detemos nós estamos dizendo que não passamos por aquela prova precisamos repetir então diante das dificuldades mesmo diante da ingratidão de tantos ainda nessa busca da prática do bem nunca devemos nos deter apesar de tudo precisamos seguir adiante firmes nesse propósito praticando sempre o bem para que possamos colher esses frutos no futuro os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos e nessa mensagem nessa resposta dos espíritos àquela questão 19 o guia espiritual que assina essa mensagem no espírito superior ele termina a mensagem dizendo assim ó meus amigos se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo admirarias mais ainda a sabedoria e a bondade do criador que vos permite reviver para chegar-lhes a ele nessa pequena passagem aqui do evangelho nos deixa claro a dinâmica da vida que todos os seres na natureza ou todos os seres do universo são solidários entre si estamos todos conectados e a lei que nos rege é justamente essa a lei de caridade de solidariedade é de troca quando mantemos o contato com alguém a troca positiva do bem receberemos em troca também na mesma moeda essas emissões de bem de bondade quando não agimos assim também seremos recompensados da mesma forma então dentro dessa dinâmica universal na dinâmica da vida procuremos sempre a prática do bem o contato com o outro nessa troca de fraternidade de caridade para que possamos crescer juntos dentro dessa dinâmica de solidariedade universal por isso o convite é sempre a prática da caridade a prática do amor abstraindo no evangelho de Jesus os valores que regem a nossa vida para que possamos crescer como pessoas para que possamos crescer como sociedade como humanidade pois estamos todos ligados todos conectados gravitamos para a unidade divina para que possamos finalmente juntos sermos felizes na conquista das da nossa moralidade para sermos felizes com Deus agradecemos o convite deixamos essa reflexão a todos para esse domingo e que possamos encontrar sempre na prática do bem a motivação para a nossa vida muito obrigado e bom dia a todos encaminhando os nossos trabalhos para o término gostaríamos de agradecer a todos os amigos os irmãos da espírita que nos acompanharam nos trabalhos de hoje em especial queríamos te agradecer a ti querido amigo Azauri pela tua presença conosco aqui nos trabalhos do aviso espírito escarquitã agradecer as tuas reflexões a respeito deste assunto tão importante nas nossas vidas a luz do evangelho do nosso mestre e desejar a ti a tua família muita proteção muito amparo para os trabalhos no desenho de Menezes bem como amparo e proteção para o teu lar e para os teus familiares muito obrigado meu amigo eu que agradeço o convite a oportunidade nos colocamos também à disposição aqui em Cruz Alta desejando a todos os amigos de Santa Maria um bom domingo com muita paz e alegria em nossos corações muito obrigado meu amigo igualmente para ti e para a tua família então meus amigos para encerrarmos os trabalhos desta manhã nós convidamos a todos a fazermos a nossa prece em agradecimento ao nosso querido amigo incondicional de todas as horas mestre Jesus por mais estes instantes de reflexão a respeito do teu evangelho redentor que os teus emissários os nossos anjos da guarda e os nossos amigos espirituais possam nos amparar a todos nos proteger a todos para que possamos colocar em prática da melhor forma possível todos estes ensinamentos dados a cada um de nós por acréscimo da misericórdia do Pai colocar em prática da melhor forma possível usando de forma adequada a nossa liberdade de pensar e de agir que todos nós possamos neste momento muito agradecidos em teu nome mestre querido nos despedirmos na tua paz assim seja do Pai